Vamos agora abordar uma experiência de pensamento clássica em probabilidade chamada problema de Monty Hall. É chamado problema de Monty Hall porque Monty Hall era o apresentador do jogo Let's Make a Deal, um programa televisivo americano. Em português seria algo como Vamos Fazer Negócio, onde ocorria uma situação muito parecida com o problema de Monty Hall que vamos abordar agora. Então, digamos que no jogo somos contemplados com três portas. Vocês são o concorrente, este personagem aqui vestido de chefe de cozinha e são-vos apresentadas três portas. Porta número 1, porta número 2 e porta número 3. É-vos dito que atrás de uma destas três portas está um prémio fabuloso, algo que vocês queiram muito, um carro, uma viagem ou alguma quantia grande de dinheiro. E depois, atrás das outras duas portas, está algo que nós não queremos. Um novo animal de estimação, uma cabra ou uma avestruz ou algo do género, uma bola de praia, ou seja, algo que não é tão bom como o prémio em dinheiro. Então, o vosso objetivo é tentar encontrar o prémio em dinheiro. E pedem-vos para adivinhar em qual porta está esse prémio. Pedem-vos para escolher uma das portas. E digamos que escolhem a porta número 1. Nessa altura, o Monty Hall e a equipa do programa Let's Make a Deal vão tornar as coisas um pouco mais interessantes. Eles não vos vão mostrar se ganham ou não. Em vez disso, eles vão mostrar-vos uma das outras duas portas. E mostram uma das outras duas portas que não têm o prémio, o prémio desejado. E não importa, seja qual for a vossa escolha, irá existir sempre uma outra porta que não tem o prémio. Poderão até ser duas, caso tenham escolhido bem. Mas existirá sempre, pelo menos, uma outra porta que não tem o prémio. Então, eles vão mostrar-vos o que está por trás dessa porta. Digamos que vos mostram o prémio da porta número 3. E atrás da porta número 3 está uma cabra. Eles perguntam-vos depois se querem mudar a vossa escolha para a porta número 2. Mudar. E aqui a questão é, será que faz diferença? É melhor manterem-se fiéis à vossa escolha original, seguirem o vosso instinto? Ou é melhor mudar para a porta que falta? Ou será que nada disso interessa? E isto é apenas acaso, sorte ou azar e não fará diferença, mudarem ou não? Então, isto é o que provoca a dor de cabeça. Parem agora o vídeo. Parem agora o vídeo e pensem sobre isto. Então, agora vou assumir que já retomaram o vídeo, depois de pensarem muito sobre isto. Talvez tenham uma opinião sobre o assunto. Vamos agora trabalhar nisto um pouco juntos. A qualquer momento podem parar o vídeo e tentar de algum modo extrapolar para trás sobre aquilo que já foi abordado. Então, vamos pensar sobre isto do ponto de vista do programa. O programa sabe onde está a cabra e onde não está a cabra. Então, vamos voltar a escrever porta número 1, porta número 2 e porta número 3. Digamos que o nosso prémio está aqui. Então, o nosso prémio é o carro. O nosso prémio é o carro e temos aqui uma cabra. Temos aqui uma cabra. E aqui também temos uma cabra. Vamos imaginar que são duas as cabras. Então, o que é que acontece do ponto de vista da equipa do programa televisivo? Lembrem-se, os concorrentes não sabem isto. Nós agora somos a equipa de produção do programa e sabemos isto. Vamos imaginar que o concorrente escolhe a porta número 1. Não podemos abrir a porta número 2 porque lá atrás está um carro. Então, vamos abrir a porta número 3 e vamos mostrar esta cabra. Neste caso, seria bom a pessoa mudar. Se a pessoa escolhe a porta número 2, Nós, como programa televisivo, podemos mostrar ou a porta número 1 ou a porta número 3. E neste caso, não faz sentido para a pessoa mudar. Se tiverem escolhido a porta número 3, então temos que mostrar a porta número 1 porque não podemos mostrar a porta número 2. E nesta situação, faz muito sentido para a pessoa mudar. Agora que já analisámos esta parte, vamos pensar sobre as probabilidades dadas as duas estratégias, a de mudar ou não mudar a escolha inicial. Então, se não mudarem, não mudar. Ou então, outra forma de pensar sobre esta estratégia é que mantêm a vossa escolha, mantêm o vosso primeiro palpite. Bom, nesta situação, qual é a vossa probabilidade de ganharem? Existem 3 portas. O prémio é igualmente provável de estar atrás de qualquer uma delas. Então, existem 3 possibilidades. Uma tem o resultado que vocês pretendem. Então, a probabilidade de ganhar será de 1 terço se não mudarem. De forma semelhante, a probabilidade de perderem... Bom, existem 2 possibilidades em que podem perder. 2 de 3 possibilidades. Sendo assim, a probabilidade de perderem será 2 terços. Estas são as únicas possibilidades, ganhar ou perder. E a soma destas duas probabilidades é 1. Então, não mudando a escolha inicial, a probabilidade de ganhar é 1 terço. Agora, vamos pensar sobre a situação de mudar. Deixem-me escrever. Preciso aqui de um pouco de espaço. Vou mudar isto um pouco mais para cima. Assim está melhor. Deixem-me escrever. Mudar sempre. Mudar sempre. Vamos pensar sobre como é que isto ocorre. Qual é agora a vossa probabilidade de ganhar? E mesmo antes de avançarmos, vamos pensar em como ganhar se mudarem sempre. Então, se escolherem mal a primeira vez, eles vão mostrar-vos isto. E deverão mudar sempre. Então, se escolherem a porta número 1, eles vão mostrar-vos a porta número 3. É mesmo conveniente mudar. Se escolherem errado a porta número 3, eles vão mostrar-vos a porta número 1. E é conveniente mudar. Então, se escolherem errado e mudarem, irão sempre ganhar. Deixem-me escrever isso. Esta visão é de um aluno que utiliza a Khan Academy. É, na realidade, uma forma fabulosa de pensar sobre isto. Então, se escolherem errado, passo 1, escolha inicial errada. Escolha inicial errada. E depois, o passo seguinte é mudarem sempre. Mudar sempre, pois assim irão acertar no carro. Porque se escolherem uma das portas erradas, eles vão ter que mostrar a outra porta errada. E se mudarem, vão acabar por acertar na resposta correta. Então, qual é a probabilidade de ganharem se mudarem sempre? Bom será a probabilidade que inicialmente tínhamos de escolher errado. E qual é a probabilidade que inicialmente tínhamos de escolher a porta errada? Existem duas em três possibilidades de inicialmente escolher errado. Então, temos uma probabilidade de ganhar de 2 terços. E existe uma probabilidade de 2 terços de ganhar se escolherem errado. E depois mudarem para a porta correta. E tal como sempre, vamos ver a outra hipótese. Qual é a probabilidade de perderem? Dado que irão mudar sempre. Bom, para isso acontecer, devem escolher corretamente. Devem escolher corretamente. Este é o passo 1. No passo 2, eles vão mostrar uma das duas portas com o prémio que não nos interessa, a cabra. Mostrar porta com a cabra. E depois, no passo 3, teremos que mudar para a outra porta. Mudar para a outra porta sem o prémio desejado. Seja como for, definitivamente vão mudar. Estamos a ver essa estratégia. Então, a única forma de perder, se a condição aqui é mudar sempre a vossa escolha, a única forma de perder é selecionar a porta correta primeiro. Bom, qual é a probabilidade de escolherem correto a primeira vez? É de apenas 1 terço. Por vezes é contra-intuitivo, mas espero que isto faça sentido para vocês. Têm 1 terço de probabilidade de ganhar se não mudarem a vossa escolha inicial e 2 terços de probabilidade de ganhar se mudarem sempre. Outra forma de pensar sobre isto. Quando fazem inicialmente a vossa primeira escolha, existe a probabilidade de 1 terço de não estar lá o prémio pretendido. E a probabilidade de 2 terços de estar numa das duas outras portas. E vão mostrar-vos uma delas. Então, ao mudarem, essencialmente estão a agarrar, a resgatar aquela probabilidade de 2 terços. E vimos isso aqui. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.